Pai! Começa! E a juiz apita e a bola rola! Vai ser um jogo difícil, mas... Olha o Messi. O Messi não jogou na outra rodada porque... Porque ele não tava com a seta boa. Não pode deixar a música dele ficar sozinho. Messi! O Rocket! Ela subiu demais! Ah! Esse foi o lance. Beleza! O Messi ia cruzar, aí tocou pro Rafinha e vamos ver. E o Rocket e a bola subiu em cima. Vamos lá então. Vai tocar uma bola ativa da Juventus. Ih, rapaz! Me ajudar! Perdeu! O Soares. O Paulinho! Olha o Paulinho! Paulinho! Passou pro... Orugo! Tentou fazer o cruzamento, bateu em alguém, bateu em alguém. É isso que eu tenho. Bate o Messi. Ih, rapaz! O Sérgio Busquetsi tentou... Bateu pro gol! E ela foi ao lado de fora! É, tá! E foi o Paulinho. Meteu o chute de longe, não conseguiu. A 0x0, começo do jogo. É difícil, hein? Eita, não! Capricho, passe! Ei, Niesta! Ô, gente! Capricho, passe! Teressegue! Tava na cara do gol. E o Teressegue. Salva o tiro do Barcelona! O evento de Barcelona é um jogo muito complicado. É um jogo difícil, hein? É, a gente tá jogando com três atacantes. Um já ficou sozinho. Ih, rapaz! Um ficou sozinho. Aí bateu pro gol. Teressegue salvou. Mano, com três zagueias não dá pra jogar. É muito difícil. Porque você tem que ficar mexendo, apertando os botões pra lá e pra cá, hein? E não funcionava nada. Ih, escanteio! Quis sobrar sozinho. Ai, meu! É outro escanteio? Lada de fora. Ei, tô falando pra vocês. É um jogo difícil. Primeiro jogo... Entre... Barcelona e Juventus? Foi fácil. Agora, de cada jogo é difícil. Isso, vai! Lateral, já chegou em 32 minutos, nada de gol, nada de... Boa, Aliesa! Aliesa pegou só o chute! E aí... Opa, aqui vai pegar essa boleta! Opa, aqui vai pegar essa boleta! Raquete, Oriu Hipote, Oriu GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Suarez! Passa, passa, passa! GOOOOOOOL! 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 Agora o Raquete pegou o rebote, o Raquete meteu o chute, o Bufão defendeu, aí o Suarez pegou o rebote, a cagada e não conseguiu pegar a celular. Zero Juventus! ... . 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 Final de jogo 1 Barcelona 0 Juventus É, jogão Difícil, mas beleza, né? Então esse aí pode ir para o 41 Juventus 59 Chutes 4 a gol 1 Chutes 4 a gol 1 Ficou no empate Impedimento teve nada Escantei os 2 a 1 Passos 60 a 75 Cruzamento 5 a 2 Interpretações 5 a 6 Beleza Desarme 7 a 0 Defesas 1 a 1 Segundo Soares Nosso ataque Empatou 46 a 46 Desarme ficou 7 a 0 Bom Agora Deixa eu ver Eu tenho que colocar alguém Desenho Mas aí Eu vou tentar A nossa Vou usar essa formação Vou usar essa daqui Beleza Coloquei 4, 3, 3 Continua 3, 3, 2, 2 Vamos ver se agora A gente consegue Substituição vai ser flexível Tomar Coloca O Paco Ou Munir Partiu Segundo tempo Vamos lá então Começa Segundo tempo Segundo tempo Messi Passou Suarez Ela subiu O primeiro lance O Messi Só cruzou E quase Ele ficou muito bravo Então É do Porfão Vamos gente Suarez Errei Suarez Não aconteceu Nada O Messi Não deu Nenhum Nenhuma Agora Que você Deu Pegou Muito Forte Fala aí pra cá, men. Fala aí pra cá, ué. Rafinha. Vai, Rafinha. Subiu demais. Ah, Rafinha fez um cruzamento. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E agora? Tênis Tenguei. Tênis Tenguei. Salva, Tênis. Olha o voo, hein. O time tava lá atrás. E o Tênis Tenguei só salvou. Perdão. Perdão. Perdão aí, gente. Eita, o que que é isso? Que que é isso? O Rafinha meteu um foguete. Meu pai amado. Ih, rapaz. Espalma. Mentira, Tênis Tenguei. O Iniesta do céu. Quase! Ela só foi peguendo devagarzinho, Iniesta. Cruzamento, tudo errado, olha o chute, PINGO! Quase! É, tá ficando difícil no primeiro tempo. Ah, foi minha avó. Não foi boa não, foi passeado. Pra fora! Olha o T-Stag ficando muito bravo, a zaga não conseguiu tirar, o T-Stag ficou enrolando pra poder tirar, o raquete tira, quase o cruzamento e dá essa cagada aí. Vai, Messi! Olha o toque do cara, hein? Que habilidade é essa, rapaz? Ah, vai ver se o Barcelona... Ih, gente! Saiu o Rafinha? Saiu o Messi? Caramba! Então, vamos meter o Paulinho. Paulinho... Paulinho vai pra frente, vamos ver se ele faz algum gol. Saiu o Messi, saiu o Rafinha... Tá bom, pai, mas a gente tentou. Ahhhh... Que isso? Ele errou. Vixe Maria... Teres Tag! 89 por si! 89! Esse jogo tá cada vez difícil, a Juventus não vai conseguir empatar. Come on! Barcelona está nas oitavas de final